Olá, vou apresentar para vocês o apartamento localizado na rua Cotoxó, na Vila Pirites, em Santo André. Começando pela sala. Aqui fica a varanda gourmet, com a churrasqueira, a pia e o armário. Tem a vista livre. Aqui é o corredor, que vai para os quartos. Este é o primeiro quarto, ele é suíte. Tem a vista livre. Aqui fica o banheiro. Aqui, com a pia, o espelho e o box de vidro. Ao lado, o segundo quarto. Também tem a vista livre. Aqui fica o banheiro social, também com o armário, o espelho, a pia com o armário e o box de vidro. Ao lado da sala fica a cozinha, com todo o armário planejado, com a pia. E na sequência, a área de serviço, com o tanque. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, pelo site ou aplicativo do Quinto Andar.